Cristiano, Kleber, uma ótima sexta-feira para os senhores, uma ótima sexta-feira a todos. Sou o Tenente PM Duarte, do Pelotão do Policiamento Rodoviário de Botucatu. Nessa semana foram registrados nove acidentes de trânsito. Quatro deles resultaram em vítimas. Infelizmente, ontem nós tivemos, entre esses quatro acidentes com vítimas, ontem tivemos uma colisão lateral na SP-255, no KM-233, uma colisão lateral entre uma caminhonete e um ônibus de trabalhadores rurais. Infelizmente, dessa colisão, o condutor da caminhonete entrou em óbito, após ser socorrido, já no PS de São Manuel. Nessa semana foram registrados duas ocorrências criminais na região. Uma delas foi uma ocorrência de roubo, onde a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário abordou um automóvel na rodovia Presidente Castelo Branco, na região aqui de Quadra, com dois ocupantes, um menor, que dirigia o automóvel, e o maior. Durante as buscas foram localizadas duas facas, uma faca e um canivete, e após a consulta da placa, constatou-se que o veículo é produto de roubo no município de Londrina, no Paraná. Então o maior foi preso em flagrante por roubo, e o menor foi apreendido pelo ato infracional relativo ao crime de roubo. Já ontem, na rodovia Presidente Castelo Branco também, os policiais militares do Tático Ostensivo Rodoviário do TOR, que estavam em patrulhamento, suspeitaram de uma caminhonete com placa de tapetininga. tentaram a abordagem nessa caminhonete, porém o condutor empreendeu fuga por alguns quilômetros. Ele tentou acessar o retorno, porém perdeu o controle da direção e chocou a caminhonete contra um barranco. Tentou ainda evadir-se a pé, mas foi detido pelos policiais e mobilizado. Na caminhonete foram localizados mais de uma tonelada da droga maconha, uma tonelada e 46 quilos, e um quilo da droga skunk. Esse homem foi preso em flagrante e encaminhado na delegacia. Um ótimo final de semana a todos, com responsabilidade aos condutores na direção de seus veículos, e um reforço na atenção às infrações que mais podem causar acidentes de trânsito, que é o uso do celular, as ultrapassagens indevidas, principalmente em trechos de rodovia de pista simples, o excesso de velocidade, o não uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para as crianças, e atenção também aos condutores de motocicleta, e principalmente na ingestão de bebida alcoólica. Um abraço, bom final de semana a todos.